Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Porti e este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, sempre com convidados muito especiais. E hoje nós vamos falar sobre um esporte que faz parte do grupo das artes marciais, o kickboxing. O que é, quais os benefícios, como é a rotina de um kickboxer? E olha, o convidado de hoje é especialista no assunto, viu? Ficou curioso? Não saia daí, o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje nós recebemos o campeão da Copa dos Campeões, campeão da Supercopa, tetracampeão paulista e campeão brasileiro de kickboxing, Diego Pantojo. Diego, uma honra te receber aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e vamos falar sobre esse assunto que é o kickboxing. Você é especialista no assunto, né? Claro. Antes de falar o que é o kickboxing e explicar esse esporte, eu quero que você conte para quem está nos assistindo quem é o Diego Pantojo. Diego Pantojo é um cara que sempre gostou das artes marciais, gostou de lutar, eu sou hiperativo. Então eu comecei, quando eu era bem pequeno, comecei a fazer taekwondo, fiz taekwondo por anos. E num determinado dia um amigo meu começou a fazer kickboxing e ele falou, eu estou começando a fazer kickboxing, você tem que ver porque você gosta de luta. E eu fui acompanhá-lo num dia de treino e nesse dia eu larguei o taekwondo de um dia para o outro. Eu larguei e nunca mais voltei para o taekwondo. Comecei o kickboxing porque eu me apaixonei, porque o taekwondo é uma luta com mais de perna, tem contato, mas não tanto como kickboxing, não usa muito a mão. E o kickboxing é uma luta que você usa muito mais o corpo, você precisa de muito mais habilidade, vamos dizer assim, você tem a parte da mão e a parte da perna. Mas o que que te chamou? Você lutava taekwondo já há muito tempo? Há muito tempo. Só que eu não tinha tanto, vamos dizer assim, contato como eu gostaria de ter e eu não usava muito a mão. Eu gostaria de ter uma habilidade na mão. Quando você vê filmes de arte marcial, porque você era pequeno, eu tinha 12, 11 anos, você via dando soco e eu usava muito a perna e eu falava, eu não tenho mão. E aí eu fui para o kickboxing e falei, meu, eles dão soco aqui e eles chutam também, porque eu também gostava de chutar. Então, a partir desse momento eu falei, é aqui que eu quero ficar. Eu estava quase para pegar a preta no taekwondo, eu larguei. Era uma professora que eu tinha, ela foi atrás dos meus pais falando, ele não pode, ele está para pegar a faixa preta. Não, minha mãe falou, ele quando põe uma coisa na cabeça, não adianta. Porque eu larguei, tipo, era sexta-feira, na segunda eu já estava no kickboxing, eu nunca mais voltei para o taekwondo e fiquei por lá até anos e anos e anos, até que eu dou aula hoje, né? Gente, e aí quando você estava no taekwondo, você já estava para pegar a faixa preta. Então, você já vinha há muitos anos treinando. Já, já. Comecei muito pequeno. Com o Ademarcial, comecei primeiro com o judô. Toda criança começa com o judô, porque até em escolas é mais fácil. Tinha e tem ainda o judô nas escolas. Então, você começa com o judô, só que aí eu falei, meu, é muito só queda, queda, queda. É muito legal, né? Faço jiu-jitsu também, então uso a queda. Mas eu falava, eu quero alguma coisa de mais contato, eu quero bater, literalmente, né? Sei. E fui para o taekwondo para fazer isso. E aí fiquei uns anos no taekwondo e me apaixonei pelo kickboxing. Na primeira vez que eu vi, já fiquei por lá. Você queria algo mais, assim, digamos, bruto, mais adrenalina mesmo. Isso, mais contundente, vamos dizer assim. Porque o taekwondo, você tem muito chute, você usa um colete. Então, quando você vê nas Olimpíadas, né? O esporte olímpico, eles usam um colete e meio que bate e para. Obviamente, tem alguns que pegam e machucam, porque você pega na cabeça também e está com um capacete. O kickboxing não tem colete nenhum. Você põe a luva, você põe um capacete, que é só um pedaço de couro para tampar um pouco a orelha, para você não ficar surdo, se você tomar um chute. Põe a luva, o protetor, isso e Deus te abençoe e você vai lá lutar e vai para cima. E é chute, soco e pega mesmo. Todos os campeonatos que eu fui, eu sempre falava para Deus. A única coisa que eu não quero é sair de balão de oxigênio aqui. Porque machucar sempre machucou. Meus dentes são todos refeitos, ficava com tipo sangue pisado no corpo. Mas, quando gosta, vai embora, né? É uma paixão mesmo que você tem pelo esporte. É uma paixão. Gente, e aí, é uma curiosidade isso, né? Porque você sabendo dos riscos que tem, mesmo assim, você levou isso para a sua vida, né? Sim, é que assim, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada e eu tenho sempre um objetivo para alguma coisa que eu vou fazer. Então, quando eu entrei no kickboxing, eu falei, no mínimo eu quero ser campeão brasileiro, que para mim já é muito, foi muito difícil chegar, porque foram anos para eu conseguir chegar a ser campeão brasileiro. Porque o pessoal acha que é fácil. Ah, ele foi lá e fez o campeão. Então, eu apanhei uns dois, três anos e eu perdia todos, assim. Mas apanhava de chegar em casa, eu até brinco com o pessoal que eu chegava em casa igual o Rock Balboa no final do filme. Lá, Adrian, sabe? Todo inchado, todo... Mas eu falava, enquanto eu não for campeão brasileiro, eu não vou continuar. Então, eu treinava literalmente cinco vezes por semana. Três vezes por semana eu treinava kickboxing, duas vezes por semana eu treinava boxe e entrava em todos os campeonatos. E quantas horas de treinamento? Uma hora e meia por dia. Fazer uma hora e meia por dia. Tanto boxe, quanto no kickboxing, era uma hora e meia por dia. Além disso, você ainda fazia academia, musculação? Então, no começo, eu não fazia academia porque eu literalmente não gostava. Não gosto até hoje de musculação, é um negócio muito parado. Eu faço porque é necessário, por causa da luta. Só que o meu mestre falava, você precisa ganhar peso, porque era muito magrinho, muito magrinho, era sequinho. Ele falava, você precisa ganhar peso, precisa ganhar peso. Os meninos estão treinando para o campeonato e você não. Aí, eu apanhei dois anos, como eu te falei, literalmente eu apanhei dois anos em todos os campeonatos. E aí, eu falei, eu preciso entrar nessa academia aí para ver o que é. Montei um plano, que eu falei, eu preciso colocar um fone, eu preciso de alguma interação junto para conseguir fazer academia. E aí, eu consegui fazer academia e faço até hoje, mas continuo não gostando de academia. Eu gosto de luta mesmo. E aí, no caso, você precisa também, imagino eu, ter uma alimentação diferenciada. Como que é? E a questão das calorias, ela é mais do que uma pessoa que não luta, precisa? Como que funciona? A gente tem dois períodos aí, certo? A gente tem um período que a gente chama de entre campeonatos, que é um período que entre campeonatos, a minha dieta é zero, literalmente. Porque a gente tem um gasto calórico muito grande, então a gente come demais e literalmente come tudo mesmo. Porque eu gasto aquilo, eu acabo não engordando, eu gasto, eu vou ganhando massa. Mas tem algum alimento específico que é indicado para vocês comerem nesse período ou antes do... Não, é bastante... Proteína é o melhor, proteína é muito bom. Só que a gente precisa do carbo também, que é energia. Então, sempre dá uma balanceada. Eu, quando gosto até hoje de fazer o quê? De segunda a sexta-feira, eu tenho refeições saudáveis, vamos dizer assim, no almoço e na janta. Então, arroz, feijão, frango, aí como massa também, beleza. Só que no final de semana, se me chamar para a pizza, eu vou, se precisar de hambúrguer, eu vou, etc. Isso entra em campeonatos. Quando você está em período de campeonato, você já precisa ter algo mais regrado, por quê? Você tem faixas de peso nas categorias. Então, por exemplo, se eu vou lutar 80 quilos, eu preciso ter os 80 quilos. Então, se eu continuar comendo do jeito que eu como, eu vou para 83, na hora que eu pesar, eu sou desclassificado. Então, eu preciso estar sempre, eu literalmente odeio essa parte, porque você não fica livre. Eu falo, meu, eu só posso fazer um almoço tranquilo, eu tenho que fazer uma janta também tranquila. Final de semana, eu não posso comer uma pizza sozinho, eu não posso, sabe? Então, é ruim para quem gosta de comer, como eu e a maioria das pessoas, mas é porque você precisa manter aquele peso, se não ser desclassificado no dia da pesagem. Bem, e você precisa pesar o alimento antes de comer, ou não chega... É, eu não chego a pesar, porque assim, depois de um tempo, você acaba pegando no olhômetro as quantidades, né? Não precisa ser, por exemplo, 100 gramas, 200, mas eu sei que, por exemplo, num prato que eu como entre campeonatos, que eu vou colocando pelo olho, sabe, literalmente pela gula, porque você fala, eu quero, eu quero, eu quero, para um outro que você fala, não, é só um pouco de arroz, só um pouco de feijão, eu vou pegar só dois filezinhos de frango e vou pegar uma saladinha e acabou. Essa diferença, tipo, você acaba pegando no olho, porque foram anos também para isso, mas no começo era, falava, não é possível que eu tenho que agora, não, eu vou aprender a pegar essa manha, porque não está dando, vamos dizer assim. Tem alguns esportes que os atletas, eles exageram, né, na comida, e comidas gordurosas, pesadas, nesse sentido, no kickboxing e outras artes marciais, tem isso ou não? Você falou, né, come pizza, né, eventualmente, claro, mas não pode chegar nesse sentido de extrapolar, de comer só massa, sei lá, coisas mais ricas em gordura mesmo. Então, quem costuma fazer isso, por exemplo, no kickboxing, é um atleta que é categoria super pesada, ele já está num nível ali que ele pode engordar ou ganhar peso, né, bastante, que, tipo, ele já está na faixa dele ali, tipo, no limite de peso. Tem esses atletas que eles comem bastante também, que são esse pessoal também de fisiculturismo. Aí, sim, eles comem demais mesmo, mas também, querendo ou não, é meu regrado, porque eles precisam ganhar massa e eles não têm, certo, uma categoria de peso, eles têm uma categoria lá de apresentação, né, de modalidades, vamos dizer assim, dentro do campeonato. É diferente, eu que, por exemplo, tenho uma faixa, vou lutar no 80 quilos, então eu tenho que estar entre 78 e 80, cravado. Se eu passar daí, já tenho que perder, no dia mesmo, muitas vezes eu tive que ficar correndo em volta de estádio para perder peso, pulando corda, ia lá, pesava de novo até chegar no peso. Você falou que você era muito magro, né, porque o esporte precisava. Você conseguiu se manter no peso ideal da categoria que você ia lutar? Em algum momento você chegou a passar do que era exigido? Sim, então, eu comecei, como eu era muito magro, comecei nas categorias mais leves, né. Eu acredito que o primeiro campeonato que eu lutei devia ter 68 quilos, eu estou com 84. Então, 68, eu fui subindo até quando eu vi que eu falei, meu, eu acho que aqui essa categoria é boa, porque eu continuo rápido, e quanto mais pesado, você está menos rápido. Então, eu falava, eu continuo rápido, eu lutava 74, 78, falei, eu vou ficar por aqui, não quero subir mais, senão eu vou acabar ficando um pouco lento. E eu gostava da minha agilidade, só que já chegou de chegar em campeonato e eu estava num dia assim, ó, é um milagre, eu não sei, você acorda. Eu estava com, dormi com 78. Fui lá pesar, campeonato no Parque do Ibirapuera, um bonitinho, você fica literalmente só de sunga ou cueca, subi 79 e meio, falei, mentira, pesei ontem. Aí, o que eu fiz? Você fica correndo, porque tem uma faixa de horário, né, era tipo das nove às quatro da tarde, que você pode pesar. Correndo e volta do estádio, pulando corda. Para perder antes, no mesmo dia? No mesmo dia. Caramba. Eu cheguei a perder quase três quilos, dois quilos e meio, correndo das nove para pesar quatro horas da tarde, tipo, sem comer nada, só tomando água. Determinação, hein? Determinação, determinação. Agora, você também é formado em Direito. Sim. Você já chegou a, você ainda age na área, né, você atua na área, aliás. Sim, então, eu fiz Direito pensando em seguir carreira de concurso público, eu pensei em ser policial, né, então também meio que fazia link com essa parte minha de luta, querendo ou não, porque tem os treinamentos. Mas eu acabei trabalhando numa empresa e nessa empresa acabei ficando anos com ela, porque você acaba tendo uma promoção, outra promoção, outra promoção. E aí, meio que eu acabei colocando essa minha graduação na gaveta, aí depois eu acabei fazendo gerenciamento de projetos na GV, por causa dessa empresa também, e com o esporte sempre no paralelo, sabe? Porque, querendo ou não, é bem justo ainda, bem injusto no país, né, o esporte, a gente não é tão valorizado, então você precisa, vamos dizer assim, ter dois empregos. E aí, hoje eu estou com o esporte e também estou com o podcast. Ah, certo. E como que é a rotina hoje, Diego? Está mais tranquila do que antes? Porque agora você não participa mais de campeonatos, né? Então, hoje está bem mais tranquilo, porque assim, a rotina de campeonato, você precisa ter um treino muito pesado, muito pesado, muito pesado, porque você tem que estar cada vez melhorando mais, e você não tem como, mas você se machuca. Eu não me lesionava, né? Lesionar é, tipo, ter um problema no joelho, um problema no ombro. Eu me machucava, que era, quebrava a dente, ficava com roxo, dolorido. Isso não tinha o que fazer, porque é um esporte de soco e chute. Para você fazer um esporte desse, você já tem que saber, meu, eu vou tomar soco e chute outro, eu não posso levar isso para o coração, né? Porque tem gente que começa treinando lá, toma um soco e já fica nervoso. Eu falo, irmão, você veio aqui para tomar soco, e você vai ficar nervoso com o seu parceiro de treino que se tomou um soco? Você procura outro esporte. Então, hoje é completamente diferente, porque eu só dou aula, então eu só direciono, oriento, então é bem mais tranquilo do que uma rotina de treino de campeonato mesmo. Bom, a gente falou muito sobre o Diego, sua rotina, sua história, a gente vai falar mais sobre isso. E eu quero que você conte o que é o kickboxing, qual a diferença dele para o boxe, por exemplo, porque vai no nome, mas eu quero a resposta, daqui a pouquinho a gente vai fazer um rápido intervalo, e daqui a pouquinho o Diego Pantojo conta mais para a gente sobre esse esporte do Grupo de Artes Marciais. Não saia daí! O Análise Direta está de volta, e hoje o nosso convidado especial é o Diego Pantojo, que é campeão brasileiro de kickboxing. Diego, você estava contando, né, sua história, sobre a alimentação, a rotina puxada de um atleta, de um lutador. Agora, eu quero que você explique exatamente o que é o kickboxing. E o nome boxe vai na palavra, né? Vai no nome de kickboxing. Qual a diferença dele para esse esporte que é mais conhecido, né, no caso boxe? Com certeza. O boxe a gente utiliza apenas a mão, parte da mão, não tem nada de perna. Então, são socos que são direcionados acima da cintura e livre, vamos dizer assim, boxe. O kickboxing é toda a parte de mão do boxe, por isso tem o nome de boxe, porque a parte de mão nossa é a mesma de um lutador de boxe. Porém, a gente também utiliza as pernas. A gente tem todos os chutes do karate, do taekwondo, Então, a gente utiliza os dois. É um mix de boxe com karate e taekwondo. Isso tanto pés quanto joelhos também. Isso. Legal você ter feito uma ótima pergunta. Por quê? Dentro do kickboxing, como eu tinha dito hoje mesmo, a gente tem aí algumas modalidades. A gente tem uma modalidade dentro do kickboxing que chama K1 Runs, que é hoje conhecido dentro do kickboxing, o nome é esse, mas todo mundo conhece como Muay Thai. Muay Thai, o Muay Thai utiliza o quê? Joelhos e cotovelos. Então, a gente tem uma modalidade também dentro do kickboxing que pode dar ajoelhada e cotovelada, que é o Muay Thai que todo mundo conhece, do Wanderlei Silva, que é um grande lutador do UFC. Então, essa é a diferença das modalidades, mas a gente também utiliza cotovelos e joelhos. Agora, é um esporte relativamente novo, né? Veio aqui para o Brasil há pouco tempo, depois da década de 70. Isso, quem enalteceu, vamos dizer assim, o kickboxing aqui, até hoje, é o presidente da Federação de Kickboxing, é o Zorello, que foi um lutador, assim, sensacional. Ele, além de tudo, ele é bem alto, meu. Acho que ele tem mais de 1,90, então, para ele chutar, que a gente chuta bastante, né? E, por exemplo, a gente sempre mira a cabeça, porque faz parte do esporte, e você acertando um chute na cabeça, você dá um nocaute. Então, ele dava chutes maravilhosos, porque, além de ele ser alto, ágil e forte, ele era muito rápido. Então, é um esporte, assim, que você tem bastante contato, precisa de uma disciplina total e, meu, dedicação no treino, porque não é fácil, porque, além de você bater, você tem que se defender, porque se você não se defender, você apaga. Agora, você falou, né? Já teve muito roxo, dentes quebrados. Eu imagino, né, que deve ter sido muito puxado. Qual foi a pior lesão que você já teve? Então, a pior lesão que eu tive foi bem na final do Campeonato Brasileiro mesmo. Só que aconteceu aquilo para eu ganhar, porque aquilo acabou, de verdade, eu fiquei nervoso, você acaba ficando com raiva, porque eu estava no meio da luta, a gente estava, acho que, no primeiro round, eu tomei um soco, mas a gente chama de soco direto, né, que literalmente é um soco direto, ele vem direto na boca, e eu estava para cair, para apagar, eu ia ser nocauteado. Quando eu estava caindo, o oponente viu uma oportunidade de bater mais. E aí, ele me deu o que a gente chama de cruzado, ele me deu um cruzado do lado um do outro, meio que eu acordei. Então, eu só dei umas cambaleadas, levantei, comecei a contar, você tem que passar a luva para o juiz ver que você está bem, eu ficava passando a luva ele contando, só que eu já estava com sangue no olho, que eu falei, agora, amigão, eu acabei ganhando essa luta. Só que, quando terminou, eu não sentia a minha boca, não sentia, estava tudo dormente. Quando eu tirei, o meu lábio estava totalmente preto por dentro, assim, ó, e gigante, e os dentes de baixo também já tinham meio que dado uma prejudicada junto, né. Mas você falou que você ganhou? Eu ganhei. Ganhou? Eu ganhei, porque eu acabei não apagando. Quando eu ia cair para apagar no nocaute, ele me deu um monte de soco e eu acabei não caindo, eu meio que acordei, eu fiquei tonto, só que eu consegui levantar e eu voltei para a luta. No que eu voltei para a luta, eu voltei com febre e sede e consegui ganhar. Não ganhei por nocaute, mas ganhei por ponto, porque eu marquei muito ponto, que, por exemplo, chute na cabeça, três pontos, soco. Então, pontuei bem e consegui ganhar por ponto. São muitas regras, né? Muitas regras. Mas e depois, Diego, que você sai da luta, todo quebrado, todo roxo, como que é depois o processo de recuperação? O que precisa ser feito? Vocês recebem um atendimento ali na hora? É encaminhado para o hospital às vezes? Como que funciona? Então, se você não tem uma lesão grave, que são, por exemplo, roxo, marca, que não tem como você sair, essa que, por exemplo, em dente, um dia para o hospital e também só estava inchado, não tem muito o que fazer. Se você se trata em casa, eu sempre, depois de campeonato, ficava uma semana sem treinar para recuperar, porque você fica bem judiado, o corpo mesmo, você sente tudo dolorido, sabe? Quando parece que você foi literalmente atropelado, você se sente desse jeito, então não tem muito o que recuperar. Só que tem determinadas vezes que você pode tomar um chute ou um soco em algum lugar e você pode ter uma suspeita de fratura. Aí sim, se for alguma coisa muito grave, você é atendido na hora, sempre tem ambulâncias, enfermeiros, médicos para acompanhar, ou senão você vai ter que depois terminar e ir para um hospital e seguir aí o protocolo de fazer um check-up, é onde você se machucou. No seu caso, você trabalha também fora, né? Além da luta, você também tem o seu trabalho. E como que faz nesse período que você precisa ficar se recuperando em casa? Você pede licença do trabalho? Não, você trabalha com dor, mas trabalha, não tem muito o que fazer. É o que eu disse, infelizmente a gente está num país que a gente não tem tanto... Não vê o esporte como uma profissão. Isso, não vê o esporte como profissão, é tipo hobby, vamos dizer assim. Então você não tem tipo essa ajuda. Mas para mim eu já estava acostumado. Só que, por exemplo, eu ia às vezes trabalhar, o pessoal ia falar meu Deus do céu, olha a sua cara. Então eu estava com um olho roxo, um dente quebrado que não tinha dado tempo de arrumar ainda, uma marca, não tem muito o que fazer, mas o pessoal já estava acostumado já. Mas vai trabalhar normalmente, com dor, mas vai. Imagino que o pessoal na rua olha e você pensa, né? Esse aí se meteu em briga. E literalmente... Saiu esse aí, né? O que ele fez? Com certeza, com certeza. Puxa, é puxado, né? Agora você falou sobre a questão da falta de valorização. Você vê que isso realmente é desmotivante, assim, para muitos atletas. No seu caso, você não desistiu. Você continuou, persistiu. É uma característica sua mesmo, né? Você nasceu com isso, falou disso desde quando você era criança, lutava taekwondo, né? Uhum. Mas você vê que isso desmotiva muitos atletas a não continuarem na carreira por conta da falta de valorização. Você não consegue se manter apenas pelo esporte. Muito, muito. O que você vê bastante hoje é atleta treinando bastante aqui, querendo não um berço de esporte. Você vê que a gente tem nomes aí famosíssimos no ramo da luta, porque sai muito atleta bom daqui. Só que acontece, ele começa a treinar, 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 e aí ele vai para fora. Vai para fora, vai para os Estados Unidos, vai para o Emirado dos Árabes. Você vai para esses lugares que pagam muito bem por um atleta. O cara quer que você vista a marca dele para lutar. Ele vê esse valor lá. Então, aqui, para viver de esporte, você tem que ser extremamente bom, assim. Mas é aquela velha história. De um milhão ou alguém que eu te patrocine e fala, fica tranquilo. Só que é muito difícil. Porque como não é tão visto assim o esporte, é difícil uma empresa vir e falar, não, vou patrocinar esse desde pequeno para acompanhar, vou pagar uma inscrição de campeonato, vou pagar um acompanhamento alimentar, vou pagar... E seja qualquer coisa, você não vê isso aqui. E aí, os atletas bons costumam treinar bastante aqui e vai para o exterior para ter carreira lá. Você nunca pensou em fazer isso? Pensei, só que como eu tinha outra empresa, que eu trabalhava, seria, entre aspas, um tiro no escuro. Porque eu ia largar um salário que eu tinha para ir para lá tentar fazer alguma coisa. Então, era literalmente o certo pelo duvidoso. Eu confiava em mim. Só que você fica, se você vai para outro país, você vai ter que ter um lugar para morar, você vai mudar a sua rotina, você vai aprender a língua, você não vai ter ninguém meio que ali para te escorar, sabe? Tipo, é muito ruim. Mas pensei várias vezes, várias vezes. Só que o que me segurava falava, mas eu tenho um salário aqui, eu consigo viver bem, tranquilo, consigo viajar, consigo ter uma vida boa. Aí eu vou largar para tentar fazer alguma coisa, entendeu? Muitos esportes foram inseridos nas Olimpíadas. O kickboxing ainda não. A gente está em uma fila, desde que eu entrei, está em uma fila, por curtir e entender de kickboxing, está nessa fila aí, mas não consigo entrar. Isso seria uma forma de trazer esse olhar, patrocínio, para ter mais valorização mesmo. Totalmente, totalmente. Porque como é olímpico e o olímpico é visto, o patrocinador fala, meu atleta está indo para a Olimpíada de Paris agora, vai lutar. Valorização. Antes disso, aqui no Brasil, ele vai estar todo com a jaqueta, com o adesivo no carro, vai estar em promoções, vai estar em propaganda. Só que hoje não tem essa parte da Olimpíada. Aí, por exemplo, o campeonato de kickboxing. Tanto que eu estou aqui explicando, porque muitas vezes, muitas pessoas não conhecem o kickboxing. Então, eu estou aqui explicando. Se fosse, por exemplo, se você falar natação, todo mundo sabe, você entendeu? Por quê? É um ótimo esporte, é olímpico, tem patrocínio, a gente tem diversos nadadores também, só que você tem um leque de opção para viver disso muito maior do que, por exemplo, outros determinados esportes que tem também, mesmo assim, na Olimpíada, e você não vê um certo apoio. É verdade. Agora, quais são as suas referências, Diego, no kickboxing? Então, a minha primeira referência, que eu até citei, foi o Van Damme mesmo, de verdade. Porque eu vi os filmes e eu falava, meu, não é possível. Só que eu não achava academia de kickboxing tanto que eu fazia o taekwondo. E aí, quando eu achei, eu falei, é isso mesmo que o Van Damme faz, meu. Eu preciso aprender a fazer isso, aqueles chutes rodados, pulando, que são extremamente difíceis. E aí, depois você vai gostando, o Zorello mesmo, presidente da confederação, porque aí depois você começa a pesquisar. Eu falei, nossa, o Zorello, muito bom. O Vanderlei Silva, que eu citei aqui também, é um atleta que eu gosto muito. E ele é mais voltado para o Muay Thai, só que ele também usa soco e chute. Vamos dizer que ele teria a mesma maneira de lutar que eu gosto de ter, só que ele usava bastante cotovelos e joelhos. E quando você era criança e via os filmes do Van Damme, você chegava a tentar imitar ali você sozinho, às vezes, em casa? Muito, muito, muito. A gente tinha um amigão meu que ele fazia Karatê, que é o Kushim, e ele já era mestre. E aí a gente falava, meu, eu falava, criado, ele falava, não, desce aí que eu vou te ensinar. E aí ele montou um saco, montou um saco de pancada, pegou aqueles sacos antigos entrelaçados que o pessoal colocava em túlio, encheu de pedra, colocou pano por volta, amarrou com umas faixas de luta, assim, pendurou. E aí a gente ficava lá e ele começou, ali eu comecei a dar soco, eu falei, chute ou dava. Ali eu comecei a pegar um pouquinho de soco com ele, mas ele também era do Karatê, que tinha uma base de soco, mas não tão completa como o boxe. Então treinava, chamava amiguinho, só que amiguinho falava, olha só, vale daqui pra baixo, porque imagina, dá um soco no rosto do amiguinho. Então a gente fazia, brincava assim, adorava brincar de lutinha quando era criança, mas eu sempre tinha aquele, ó, vamos se machucar. Porque eu falava, meu, é meu amiguinho, se eu machucar ele não brinca mais comigo, sabe? Então eu sempre tinha esse medo assim, mas desde criança eu sempre adorava fazer isso, sozinho na parede, no azulejo. Nossa, adorava. E sua família sempre te apoiou? Nossa, apoiou, mas... Com medo. Apoiou, é, apoiou no sentido de reclamar, porque eu ia tomar banho e ficava dando soco na parede, no azulejo. Você vai quebrar tudo aí! Eu falava, não, eu precisava calejar a mão, eu preciso calejar a mão, porque quando você caleja a mão você sente menos dor, né? Porque o osso vai quebrando e vai refazendo, vai quebrando e refazendo. Então eu falava, eu precisava calejar. Então eu ficava tomando banho e dando soco no azulejo. Eu passava, acho que, meu, mais da metade do banho eu tomava banho e depois ficava dando soco no azulejo. Eu saia com as mãos todas vermelhas, né? E aí minha mãe falava, você é louco, para com isso! E quando eu chegava em casa, todo quebrado, ela falava, eu não acredito, você paga para apanhar. Como é que pode isso? Mas sempre me apoiou porque eu ia para os campeonatos e voltava. Tanto que eu falei, mãe, o dia que eu for campeão brasileiro, fica tranquilo lá que eu paro. Quando eu cheguei com a medalha no peito, nossa, aí eu e minha mãe caímos no choro e tal. Eu falei, mãe, agora eu vou treinar mais tranquilo porque o que eu queria eu consegui. Agora a gente vai querer saber qual campeonato foi mais desafiador para você, Diego. Mas a resposta é daqui a pouquinho. Não saia daí. E o Análise Direta volta já, já. O Análise Direta está de volta e hoje o tema é kickboxing, esse esporte relativamente novo. E o nosso convidado é ninguém mais, ninguém menos do que o Diego Pantojo, que é campeão brasileiro no kickboxing. Diego, qual o campeonato que foi mais desafiador para você, que exigiu muita disciplina, que exigiu de você, assim, que você tivesse mais, sabe? Não, eu vou com sangue no olho mesmo porque esse precisa e os oponentes que foram mais, assim, difíceis de você enfrentar. Sim, o brasileiro foi extremamente importante para mim, como eu falei para você, mas o mais desafiador para mim, eu sou tetracampeão paulista, então, nesse quarto campeonato, foi desafiador para mim porque eu falei, eu quero ser tetracampeão, sabe? Eu era tricampeão paulista, já muito feliz, mas eu falei, meu, ser tetra para mim vai ser muito bom, eu quero esse título. Então, o tetracampeonato paulista foi e automaticamente foi desafiador porque a gente tem as chaves, né, os campeonatos são montadas, então, você pode ter poucas lutas ou muitas lutas, depende dos escritos. Nesse tetra, eu falei, meu, eu rezando já para ter pouco, literalmente, estava lotado. Eu falei, mentira, eu não acredito, a hora que eu olhei minha categoria, meu peso, eu fiz seis lutas. Eu falei, nossa, eu não acredito, eu costumava fazer três, às vezes duas, seis lutas e é tudo no mesmo dia. Então, você luta, espera um pouco, vai ter outras lutas, te chama, você luta de novo, então, você já está machucado da primeira luta, então, você já está com uma dor da primeira luta, então, são seis lutas no mesmo dia. Então, esse meu tetracampeonato paulista, quando eu cheguei na final, eu falei, meu, agora que eu cheguei aqui, eu preciso ganhar, é possível. Já estava com dor em tudo, que eu falei para você, eu já estava com o dente quebrado, já estava, era a minha última luta do dia, já estava morto sem comer, porque você não come, como é que eu vou comer sabendo que eu posso entrar ali para lutar? Você vai passar mal, então, você fica na água, fica na água, fica na água. Então, o tetracampeonato paulista foi, para mim, o pior dos campeonatos, no sentido de, tipo, quantidade de adversário, nervosismo, para mim, estava muito maior, porque era um negócio que eu queria, eu fui focado para aquilo e as lutas foram bem, bem, bem difíceis. E quanto tempo entre uma luta e outra? Isso que também é ruim, não tem essa, tipo, organização, a gente não tem um, vai ter uma hora, meia hora. O que acontece? Acontece, são várias arenas ou vários ringues e são várias categorias e modalidades. Então, eles dão uma brecha mínima aí de, vai, uns 30, 40 minutos, às vezes, bem mais. Só que uma média aí é de 40 minutos. 40 minutos é uma hora, vamos dizer assim, vamos colocar uma hora. Só que, às vezes, passa. Às vezes, você fica também duas, três horas esperando para lutar, porque tem um monte de luta. Então, falei assim, fica no nervosismo, porque você vai lutar, fica, acaba tremendo, balançando, tenso, ansioso, não posso comer, não posso carregar muito na água também, porque senão eu vou no banheiro. Então... E chamam na hora, não avisam assim, ah, em 10 minutos você entra? Não, microfone. Diego Pantojo, Arena 2, luta. Aí você já tem que sair da arquibancada, de onde você está, ir lá para a Arena 2, porque, tipo, está faltando 30 segundos para acabar a luta que está ocorrendo lá. Aí já termina a luta, saem os lutadores que estavam, você já senta ali no seu corner, já recebe uma orientação do seu técnico ali, já vai para o centro, o juiz já chama para o centro, já começa a lutar. E nesse dia foi o Campeonato Brasileiro, né, que você disse? Esse foi o Tetra Paulista, foi o Paulista. Você lembra quem foi o seu oponente? O nome dele eu não vou lembrar, mas o rosto você nunca esquece. Sério? As minhas finais eu lembro do rosto de todos, as finais eu lembro. Mas também os outros, se eu encontrar assim, eu vou lembrar. Mas as finais que você marca, você marca, porque é aquilo que você sempre se olha e você fala, essa, eu preciso ganhar essa. Se eu cheguei aqui, é o que eu falei, eu fiquei dois anos apanhando e eu não ganhava nada, não ganhava nada. Aí até que eu fiquei nervoso, eu falei, não é possível, agora eu preciso ganhar. Aí amanhã eu aumentei minha rotina de treino, comecei a fazer musculação e comecei a ganhar os campeonatos. E como que são os prêmios, Diego? Então, o prêmio é literalmente simbólico, você ganha uma medalha, entendeu? Você ganha uma medalha. Eu tenho todas as medalhas até hoje, fiz um quadro lindo com elas, literalmente, um quadro com fundo preto, coloquei todas as medalhas por datas. Quantas você tem? 15. São 15 medalhas que eu tenho do kickboxing. Motivo de orgulho. Nossa, eu amo olhar para aquele quadro, porque eu amo também e vejo a história ali que eu sei. E outra, hoje eu sou um cara que a gente, querendo ou não, a gente vive num mundo, né? Não num país, querendo ou não, um pouco violento. Então, por exemplo, eu vou nos lugares e eu falo, eu estou tranquilo. Porque se tiver algum tipo de confusão, eu consigo me defender aqui. Não se a pessoa estiver armada, porque aí você não tem o que fazer. Mas, sabe, eu já, pelo menos, estou tranquilo. Porque você vai, por exemplo, carnaval, um monte de gente na rua, você já fica meio na segunda, né? E se acontecer alguma coisa, eu falo, não, apanhar eu não vou, né? Tipo, eu falo, pelo menos eu já vou, é, eu vou me resolver aqui e vou embora. Porque eu também, meu, eu não gosto de confusão. Eu entro na confusão, se for necessário, porque eu também não vou virar as costas aí andando. Mas, isso me orgulha, porque eu falei, meu, pelo menos eu fiz uma coisa que eu gosto de ir até o fim. Que eu fui lá, peguei minha faixa preta e aí, depois, eu tenho também, para o resto da vida, esse conhecimento e posso passar para as pessoas também. Se for necessário, vai usar em algum momento. Esperamos que não, né? Com certeza, com certeza, apenas como defesa pessoal. Agora, em relação à defesa pessoal, muitas mulheres procuram porque você também dá aulas, né? Sim. O que você percebe? As mulheres, elas buscam por defesa pessoal ou não, pelo corpo ou pela saúde? Então, a gente tem esses dois tipos de procura, vamos dizer assim. O maior é condicionamento físico, porque o condicionamento físico do kickboxing é muito parecido com o do box, que é bem puxado. A diferença é que a gente acaba tendo aí a parte de perna também, a gente pula a corda, né? Então, a gente tem um certo treinamento, condicionamento físico muito bom. Parte de abdominal, corre, eu fazia circuito com eles. Então, as mulheres gostam bastante porque tem essa parte de condicionamento. Porém, após iniciar, ama, porque começa a bater em saco, começa a ver que sabe bater. Bater, eu luto com elas, mas obviamente só figuração, né? Eu falo, pode bater. E aí começa a dar açúcar, ela fala, nossa, eu falo, é isso, vai. Então, acabam amando o esporte porque aprende uma defesa pessoal e também fica com um condicionamento bom. Defesa pessoal, no caso, só se defender mesmo. Ou tem alguma, algum tipo que você, não sei. Se vier alguma pessoa tentar fazer algo contra você, você só segura a pessoa ou você deixa ela caída no chão? É, então, no jiu-jitsu você tem isso. Você consegue imobilizar a pessoa. Imobilizar. Isso, é uma arte que foi feita lá pelos budistas, porque eles não podiam usar armas, então eles imobilizavam as pessoas e tipo, ó, já te imobilizei, beleza. O kickboxing não, é contundente. Eu ensino a pessoa a se defender, mas dependendo, ela vai apagar o amiguinho, vamos dizer assim, entendeu? É algo que não tem muito o que fazer, é chute e soco. Então, eu vou ensinar ela a se desvencilhar de um soco e bater, se desvencilhar de um chute e bater. Então, sempre vai ser alguma coisa bem mais contundente. Agora, você falou, né, dos campeonatos, tem campeonato feminino também de kickboxing? Tem, tem. Tem feminino, criança, é tudo, todas as modalidades que eu falei, tudo separado. Por gênero, separado pela modalidade, tem sim. Tem, tem, tem mulheres muito boas, peso também, perfeito. Agora, em relação à criança, porque eu ia te perguntar, esse esporte é para todo mundo? Criança pode também, a partir de qual idade? Sim, pode, não tem problema nenhum. A partir do momento que a criança conseguir receber uma certa orientação, porque quando é muito pequenininho, aí vai mais para se divertir. E a gente mostra lá, eu tive muitas alunas crianças e alunas que hoje já estão grandes e falam, nossa, que bom que eu aprendi, porque é o que eu falei, é o conhecimento. Então, não tem, tipo, uma certa idade. Eu acredito que a partir de uns seis aninhos, cinco, seis aninhos, a gente já consegue fazer alguma coisa, movimentar, só que é um kickboxing mais lúdico, né? Só que depois, aí você vai ensinando mais e a própria criança vai gostando. Assim como também meio do esquema, mulheres, eu tive bastante senhores também, senhoras, porque é um esporte que eu não preciso botar as pessoas para lutarem. Eu posso simplesmente fazer a parte física, colocar para bater um saco de pancada, os aparadores que a gente chama que é aparador de soco, que é aparador de chute, que ele chuta no aparador, sem ter a luta, contato físico com outro aluno ou comigo mesmo, faz só essa parte. E no caso de criança que você, você já treinou alguma criança nas aulas que você deu? Você percebeu que algum ali já demonstrava uma habilidade, assim, além e falou, não, vou precisar conversar com o pai, com a mãe para ele investir? Teve alguma criança, assim, que chamou a sua atenção? Teve, teve, teve um aluno meu, eu falo com ele e com a mãe dele até hoje, o Enzo, um menininho muito bom, ele sempre muito quietinho, eu não falava nada, mas na aula, na hora que eu colocava ele para fazer as coisas, extremamente ligado, fazia de óculos, mó barato o menino e muito ninja, muito esperto, foi evoluindo cada vez mais, hoje ele não está mais treinando, até por motivos também de escola, de coisas pessoais, mas eu sempre falo para ele quando eu encontro, eu falo, meu, você tem que voltar, tem que voltar, mas ele teve uma evolução muito boa e eu peguei, acho que eu fiquei com ele uns 3 anos treinando ele, e ele ficou muito bom, ficou muito bom. O que te motiva, Diego, a continuar, porque você não participa mais das lutas, mas você continua dando aulas, como você disse, para todas as idades, o que te motiva? Meu, para mim o conhecimento não tem que morrer comigo, o que eu aprendi eu preciso passar para alguém, sabe? Eu acho que, eu como alguém me ensinou, eu fico muito feliz em ensinar alguém, sabe? Eu gosto muito de ver uma evolução, de ver uma pessoa falando, nossa, eu acredito, ele conseguiu aquele chute, de ver um aluno me bater, eu falo, nossa, ele conseguiu acertar a minha cabeça. Isso para mim é muito bom, eu passar todo o meu conhecimento. Eu tive um professor que, meus 100 palavras, o Alexandre Cardoso, que ele foi lá e me ensinou direitinho, ele maior paciência comigo, porque eu não tinha a parte de mão, era só a perna, ele falava, olha a guarda, olha a guarda. Eu apanhei muito dele, mas sou grato por ter apanhado, porque eu aprendi assim. E tudo que eu aprendi com ele, eu passo para os meus alunos agora, com o meu jeito também. E eu gosto de ver meus alunos evoluindo. Então, assim, para mim, o que mais me motiva é poder passar todo esse conhecimento que eu tive para alguém e ver esse conhecimento evoluir, essa pessoa passar esse conhecimento para alguém, você sempre está passando aí, porque é um esporte. Agora, a gente falou sobre a questão física, né? Da pessoa ter essa persistência, é uma rotina de treinamento muito puxada, né? Mas também ela envolve a saúde mental, né, Diego? Totalmente, totalmente. O kickboxing, assim como qualquer arte marcial, eu posso falar porque eu lutei várias artes marciais, é algo que te dá uma disciplina. Ele te disciplina. Você aprende a trabalhar no coletivo, você aprende a respeitar os seus amigos de treino, você aprende que tem uma hierarquia ali dentro do tatame que você está, porque tem um cara que é faixa preta, tem um cara que é faixa branca. Você aprende a saber que você tem que lutar com faixa branca de um jeito, com faixa preta de um outro. Então, você tem que ter ali, querendo ou não, essa saúde mental, porque se você fizer tudo de qualquer jeito, eu, faixa preta, vou lutar com branca, vou arrebentar. Ele não vai voltar mais esse aluno e ele vai ter um ódio e vai falar, meu, para que isso? Não, o cara está aprendendo. Eu tenho que ensinar ele, eu não tenho que bater nele, entendeu? Antigamente era muito, você ia para a academia para apanhar, ia. Hoje já mudou muito isso, porque você precisa ensinar aquela pessoa. Então, você precisa ter uma saúde mental total para isso, para você conseguir ter esse bom senso e discernimento de todas essas ações e coisas que acontecem dentro do tatame. Realmente, o kickboxing, a gente percebe que ele trabalha muitos fatores, como você disse, psicológico e o físico também. Agora, Diego, quem estiver nos assistindo e quiser te procurar, fazer aulas com você, quiser saber mais, como que faz? Pode me procurar lá no arroba Diego Pantojo, que é o meu Instagram. Eu passo as informações para vocês de onde eu dou aula e etc. Venha conhecer o esporte, é um ótimo esporte. Você que é criança, mulher, não importa a idade, vai amar, vai ter um excelente condicionamento e, obviamente, também uma defesa pessoal. Foi um prazer te receber. Muito obrigada. Obrigado a você. E se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, o Hit Jornalismo. O Análise Direta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. O Análise Direta fica por aqui. Legenda Adriana Zanotto